Yubi, 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 Júlio, Júlio no YouTube Júlio, meu querido, tudo bem? Tô aqui em Xangai, na China Essa notícia chegou até a mim? Sim, você agora tem um canal no YouTube Eu vou ficar assistindo e te acompanhando Porque eu tenho certeza que será um canal De muita qualidade e conteúdo para as crianças Um grande beijo, meu querido Eu tô aqui do outro lado do mundo Torcendo muito por ti Beijão Bruna, puxa, puxa, que puxa De Xangai, Bruna Olha só, eu nunca imaginei chegar em Xangai Que legal Muito obrigado, Bruna Conta para todo mundo aí, tá bom? Se todo chinesinho assistir meu programa Ai, eu tô bem, muito bom Adorei, Bruna Um beijo para você e para todas as crianças de Xangai